Ei Gabriel Henrique, a jumentinha tá no secada, amarrada, só te esperando naquele ponto Agora só falta uma coisa, você me pagar com a marrer a jumentinha Vá lá, vá lá Ei João Guilherme, a jumentinha tá amarrada no secado, esperando por você daquele jeito Ah, só falta você me pagar com a marrer a jumenta, viu? Vá lá, vá lá, vá lá Ei João Luca, a jumentinha tá amarrada no secado, naquele jeito, só te esperando, viu? Agora só falta uma coisa, você me pagar com a marrer a jumentinha, viu? Vá lá, vá lá, viu? Ei João Miguel, a jumentinha tá amarrada no secado, esperando lá, daquele jeito, só do ponto Ah, só falta uma coisa, você me pagar com a marrer a jumenta Vá lá, vá lá Ei José Felipe, a jumentinha tá lá no secado, amarrada, daquele jeito, só te esperando Ah, só falta uma coisa, viu? Você me pagar com a marrer a jumentinha Vá lá, vá lá, viu? Ei João Vitor, a jumentinha tá no secado, amarrada, daquele jeito, só do ponto Ah, só falta uma coisa, viu? Você me pagar com a marrer a jumentinha, viu? Vá lá, vá lá, viu? Hehehe Hehehe Ei João Pedro, a jumentinha tá no secado, amarrada, daquele jeito, só do ponto Ah, só falta uma coisa, você me pagar, né? Com a marrer a jumentinha, viu? Vá lá, vá lá Hehehe Hehehe Ei João Pedro, a jumentinha tá no secado, amarrada, daquele jeito, só do ponto Ah, só falta uma coisa, você me pagar, né? Com a marrer a jumentinha, viu? Vá lá, vá lá Hehehe Hehehe Ei José Maria, a jumentinha tá lá no secado, amarrada, daquele jeito, só do esperando Ah, só falta uma coisa, viu? Você me pagar com a marrer a jumentinha Vá lá, vá lá, viu? Hehehe Hehehe Ei José Miguel, a jumentinha tá no secado, amarrada, daquele jeito, só do ponto Daquele jeito, só do esperando, viu? Ah, só falta uma coisa, viu? Você me pagar, né? Com a marrer a jumentinha Vá lá, vá lá, viu? Hehehe Hehehe Ei José Miguel, a jumentinha tá no secado, amarrada, daquele jeito, só do esperando, viu? Ah, só falta uma coisa, viu? Com a marrer a jumentinha, vá lá, vá lá, viu? Hehehe Hehehe Ei José Maria, a jumentinha tá lá no secado, amarrada, daquele jeito, só do esperando Ah, só falta uma coisa, viu? Você me pagar com a marrer a jumentinha Vá lá, vá lá, viu? Hehehe Hehehe Ei João Paulo, a jumentinha tá amarrada, esperando você naquele jeito, tá no ponto Ah, só falta uma coisa, você me pagar com a marrer a jumenta Vá lá, vá lá, vá lá Hehehe Hehehe Ei João Pedro, a jumentinha tá no secado, amarrada, daquele jeito, só do ponto Ah, só falta uma coisa, você me pagar, né? Com a marrer a jumentinha, viu? Vá lá, vá lá Hehehe Hehehe Ei João Vitor, a jumentinha tá no secado, amarrada, daquele jeito, só do ponto Ah, só falta uma coisa, viu? Você me pagar com a marrer a jumentinha, viu? Vá lá, vá lá, viu? Hehehe 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 Ei, José Felipe, a jumentinha tá lá no secado, amarrada, daquele jeito, só do esperando Ah, só falta uma coisa, viu? Você me pagar com a marrer a jumentinha Vá lá, vá lá, viu? Hehehe Hehehe Ei João Miguel, a jumentinha tá amarrada no secado, esperando lá, daquele jeito, só do ponto Ah, só falta uma coisa, você me pagar com a marrer a jumenta Vá lá, vá lá Hehehe Hehehe Vá lá, vá lá, vá lá, vá lá Hehehe Hehehe Ei, Gabriel Henrique, a jumentinha tá no secada, amarrada, só do esperando naquele ponto Agora só falta uma coisa, você me pagar com a marrer a jumentinha Vá lá, vá lá Hehehe Hehehe